Opa! Ai, que é, é isso. É verdade, pai. É verdade, pai. É verdade, hein? Olha, esse aqui aqui a gente vai pegar aqui nessa roda, né? Tu acha um pra cada coisa, hein? Tu acha muita revenda, hein? Olha aí. É uma copa, hein? Não foi esse agora? Esse aqui é bolo. É um bolo. É um bolo. É um bolo. Há um bolo, né? Já o... Se quiser, ele tá mais torto. Aí não tem a pressão, né? É um bolo que tem a pressão, não fica parecido com o tiranelada a contar, é um pouco o outro, velho. Mas vai ficar mais fofinho, né? É, é um bolo. ae o bebê que vai estar no rosto ae o pai pai como é que não é problema é que é você também é para mim é para o meu pai Vai, vai, vai! Vai, vai! O gente não gosta? Ai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 agora! Vai, vai, vai! Ai, vai, vai! Ei! Desculpa, bê, bê! Desculpa, bê, bê! Tá bem, bê! Obrigado.